Olá pessoal, meu nome é Karol e sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu estou trazendo um mod que a gente pode chamar ele de viagem rápida ou até mesmo mod de ponto de ônibus. O nome desse mod é Bus Upon a Time e ele se resume em você colocar uma placa de ponto de ônibus no seu lote ou num lote público para você poder ter acesso às viagens rápidas. Eu vou mostrar então aqui pra vocês, aqui nesse lote, mas vocês podem fazer em qualquer lote. Eu até prefiro fazer em um lote público pra ficar um pouquinho mais realista. Então vamos lá, se vocês quiserem, vocês podem colocar no lote da casa de vocês ou num lote público. Eu vou fazer dos dois jeitos, vou mostrar aqui pra vocês. Quando vocês filtram aqui, ó, por conteúdo personalizado, a placa de ponto de ônibus tá aqui, ó. E daí tem várias cores aqui que vocês podem escolher qual fica melhor no ambiente. Aí eu vou colocar ela aqui. Tem também esse outro aqui, que é um mapa, é tipo um quadro, que você pode colocar também no lote ou na parede também, tem várias cores. Aqui, ó, dá pra colocar aqui. Olha só, tem outras cores diferentes também, que vocês podem usar e colocar no lote de vocês. Aí aqui, quando você clica na placa, tem a opção de transporte. Aí aqui tem a classe padrão, locais gerais, custa 5 simulhões a viagem, que o seu sim vai viajar pra um lote aleatório. Você pode também convidar um outro sim pro lote, daí aparece uma lista aqui de sims que você pode convidar aqui pra esse lote. Você pode convidar até 8 sims. Aí aqui, comprar a passagem de ônibus, custa 250 simulhões. E daí tem o oculto. São os lotes secretos que tem no jogo. Daí aqui, independentemente da qual expansão que você tenha, ou se você tenha só o jogo base, ele vai abrir aqui as expansões que você tem. Se você tiver só o jogo base, você clica aqui no jogo base e você vai ter acesso à clareira silvana ou à gruta esquecida. Também tem um custo, né, porque é uma viagem que você tá fazendo. E aí, dependendo da expansão que vocês tiverem, vão aparecer aqui os outros lotes secretos. Que nem, por exemplo, o ao trabalho, tem aqui Sixxam, que é um outro planeta. Não sei se vocês já foram pra lá, mas lá tem vários alienígenas e umas coisas bem diferentes. Então, se vocês nunca foram pra lá, nunca entraram no foguete, nunca conheceram Sixxam, vocês podem viajar através dessa placa aqui pra lá. E conhecer também outras coisas, que nem, por exemplo, a delegacia de polícia, o hospital, sem precisar estar em trabalho de parto ou necessitando de algum auxílio médico. Então, por isso, eu achei esse mod bem legal. E daí, por último, aqui em transporte, tem a opção comprar passagem de ônibus. Aí, quando o SIM de vocês compra a passagem de ônibus, ela tá vindo aqui pra comprar a passagem de ônibus, vai aparecer aqui no inventário do SIM que comprou a passagem de ônibus, a passagem de ônibus. E daí, vocês não precisam mais clicar em uma placa pra poder viajar. Vocês podem clicar direto na passagem de ônibus. Olha só, ela comprou aqui uma passagem de ônibus. Aí, quando eu clico, eu tenho a opção transporte e todas as opções que tem na placa de ônibus. E outra coisa também que vocês precisam saber. Essa passagem de ônibus aqui pertence somente ao SIM que comprou a passagem de ônibus. Eu não consigo transferir ela pra outro SIM, ó. Se eu tentar puxar, arrastar, não consigo nem vender ela. Eu não consigo. Ela pertence somente ao SIM que comprou a passagem de ônibus. Ah, mas digamos que o Ronaldo também queira comprar uma passagem de ônibus. E eu não tenho a placa de ponto de ônibus. E eu quero deixar um pouco mais realista. Então, pra isso, eu vou colocar essa placa, esse ponto de ônibus, em um local público. Ou uma praça, ou qualquer local público que tenha no jogo. Olha só, pessoal, eu trouxe eles aqui pra praça. E eu vou colocar o ponto de ônibus aqui. Então, pra isso, eu vou vir aqui no modo construção aqui dessa praça. Se vocês estiverem em algum lote que não esteja habilitado ali aquele modo construção, vocês vão clicar em Ctrl Shift C. Vão digitar Testing Sheets True. Vão clicar em Enter. Aí, quando aparecer ali que os sheets estão habilitados, Sheets are enabled, vocês vão clicar BB.enable for building. E daí, vão dar um Enter também. E daí, vai aparecer ali a informação que está habilitado pra você poder construir. Aí, é só dar um ESC aqui pra sair dessa janelinha. E daí, provavelmente, aquele ícone pra construção vai estar liberado. E vocês vão poder construir no lote. Então, eu vou colocar o ponto de ônibus aqui. Eu tenho aqui três pontos de ônibus que eu vou disponibilizar pra vocês. Então, vou vir aqui em Tudo aqui. Itens. Vou colocar pra exibir tudo. E vou colocar pra exibir aqui o conteúdo personalizado. E daí, aqui eu tenho os pontos de ônibus e os objetos também. Olha só. Aqui eu tenho esse ponto de ônibus aqui, que tem outras cores também. E tem também o modelo dele, que tá um pouco mais velho, né? Mais descascado. Aqui vocês podem usar qual vocês quiserem. Tem esse aqui também, que daí ele muda as cores. Ele não é de vidro, né? Daí você consegue mudar as cores. E tem esse outro aqui, que é um pouco mais romântico, digamos assim, né? Também tem várias cores diferentes aqui dele aqui. E ele é bem diferente dos outros. Eu vou deixar eles disponíveis pra download, caso vocês queiram. O meu preferido, na verdade, é esse daqui. Eu vou colocar a versão verde dele. Deixa eu achar aqui a versão verde. Tá aqui, ó. A versão verdinha dele, que combina mais com a praça. E daí, a gente precisa colocar um banco também. O banco, a gente pode colocar um banco de praça que a gente encontrar, ó. Pra combinar, dá pra ser até um parecido com esse daqui, né? A gente vem e coloca um banco aqui. Só tô mostrando pra vocês. Vocês podem colocar o banco que vocês quiserem. E daí, também, dá pra colocar aqui a placa do ponto de ônibus, que é o que interessa pra gente, né? Vou deixar ela, posso deixar ela aqui dentro do ponto. Posso deixar ela aqui do ladinho. Se eu tivesse mais espaço aqui pra empurrar aqui. Ó, tem um espacinho aqui. Vou empurrar mais pra trás. E vou colocar a placa do ponto de ônibus aqui. Vou mudar esse banco aqui também. E já volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Duas horas depois... Olha só, pessoal. Então, eu terminei aqui o ponto de ônibus. Eu fiz ele bem simplesinho, mas ficou bem legal aqui, ó. Daí, vou voltar aqui pro modo simulação. Vou colocar a minha sim sentada aqui. Ó, a minha sim já tá ali sentadinha, ali no ponto de ônibus. O Roberto tá vindo ali junto. Então, a partir do momento que a minha sim já comprou aqui o cartão transporte, ela pode viajar pra qualquer lugar. A partir do cartão transporte, do vale transporte que ela tem no inventário. Mas, como o Roberto ainda não tem o cartão transporte, então, a gente veio aqui no ponto de ônibus pra poder comprar um. Então, eu vou clicar aqui, transporte, vou comprar a passagem de ônibus. Pronto, agora que ele tem a passagem de ônibus, ele também pode viajar de qualquer lugar. Então, não precisa mais a gente vir aqui no ponto de ônibus. Eu só construí aqui o ponto de ônibus pra ter um local pra que os sims possam vir pra comprar a passagem de ônibus e não ficar essa placa aqui de ponto de ônibus no lote da residência dos sims da gente, né? Então, vocês já sabem que aqui nesse local, vocês podem vir e trazer o sim de vocês pra comprar a passagem de ônibus. Ou no local que vocês preferirem também. Pode ser uma praça ou um local público. Agora, eu vou enviar eles pra casa e vou mostrar pra vocês como que funciona a viagem. Agora que a gente já voltou pra casa, nós já temos aqui o vale-transporte aqui no inventário. Lembrando que não precisa ter o vale-transporte no inventário. Vocês podem viajar a partir do ponto de ônibus. Mas, pra ficar mais legal, eu coloquei e criei um ponto de ônibus lá na praça e fiz ela comprar o cartão transporte ou vale-transporte. Então, agora eu vou clicar aqui nele transporte, vou fazer ela viajar pra um lote oculto. Se vocês ainda não conhecem lá, Sixxam, eu vou mostrar agora pra vocês. Aí, como vocês podem ver, a partir aqui do cartão transporte, os valores das viagens são mais baratas. Aqui, ó, pra viajar pra Sixxam, custa 2 milhões. Mas, se vocês quisessem viajar pra Sixxam, a partir da placa aqui, ó, dessa placa aqui, ela custaria um pouquinho mais caro. Agora, pra minha, sim, ela não vai custar caro, ela vai custar o mesmo 2 milhões, porque a minha, sim, já tem o cartão de vale-transporte aqui. Mas, se ela não tivesse o cartão transporte, iria sair um pouquinho mais caro. Além da vantagem de vocês poderem viajar de qualquer lugar, sem precisar encontrar um ponto de ônibus, vocês ainda têm a vantagem de fazer viagens mais baratas. Então, agora eu vou clicar aqui no cartão transporte, e vou fazer uma viagem pra um lote oculto, como eu havia falado pra vocês, vou fazer a viagem aqui pra Sixxam. E o bom disso, é que vocês não precisam passar por várias outras telas de load. Vocês vão passar só por uma tela de load. Porque, digamos que a gente quisesse ir lá na Clareira Silvana. Pra ir lá na Clareira Silvana, vocês precisariam viajar pra aquele lote que é próximo àquela árvore. Então, daí seria uma tela de load. Depois que vocês estariam lá naquele lote, vocês ainda teriam que fazer mais uma viagem pra dentro da clareira. Então, seria duas telas de load. E aqui, com o cartão de transporte, vocês fazem a viagem só com uma tela de load. O que ajuda bastante pra quem tem a tela de load bem demorada. Então, aqui é Sixxam. Eu não sei se vocês já conheciam aqui, mas é um planeta diferente. Pra quem tem a expansão ao trabalho, tem acesso, então, daí aqui a esse lote. Por aqui, vocês vão encontrar alguns objetos também e alguns alienígenas também. Vocês podem coletar aqui algumas coisas, colecionáveis e tal. Mas tem uns alienígenas andando por aqui. Até porque é um planeta alienígena, né? Olha só, essa daqui é alienígena. Dá pra gente fazer amizade com ela. Tem outros Sims por aí também andando. Tem aqui umas pedras também que a gente pode coletar, que são diferentes, colecionáveis, né? Então, é um lugar bem diferente. É um lote secreto. Nem todo jogador do The Sims conhece esse lote. Então, esse mod também proporciona a possibilidade de você poder conhecer lotes que talvez você ainda não conheça, porque você não sabe como chegar nesse lote. Eu vou mostrar agora, vou enviar ela aqui, ó. A partir daqui, por exemplo, eu não preciso enviar ela pra casa, pra daí enviar pro outro lote, pra ir pra Clareira Silvana. Eu consigo enviar ela aqui, ó, direto pra Clareira Silvana, ó. Vou enviar ela direto a partir daqui mesmo. Então, aquilo que eu falei pra vocês, de ter menos tela de load, esse mod possibilita isso, e isso também é bem legal. Olha só, a gente chegou aqui na Clareira Silvana. Pra quem não conhece aqui, a Clareira Silvana, ela é do Jogo Base. Então, todo mundo tem acesso aqui a esse lote secreto. E também tem algumas plantas aqui, dá pra pescar aqui. É um lugar bem bonito. É como se fosse a Clareira das Fadas. Então, daí, pra finalizar, se vocês quiserem, vocês podem clicar também no cartão transporte aqui, e ir pra casa pelo custo de um simulhão. Mas, é claro que vocês não precisam pagar nada. É só vocês clicarem aqui na casinha, aqui, ó, que tem aqui no ícone pequenininho aqui do sim de vocês, que ele já vai viajar direto pra casa, sem precisar pagar nada. Agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer download do mod, da tradução, e colocar tudo no jogo. Eu vou deixar pra vocês, no comentário fixado desse vídeo, o link para o post no meu blog. Lá, eu ensino pra vocês o passo a passo, como eu mostrei aqui nesse vídeo. E vocês vão encontrar lá também, dois links. Que é o link do mod, e o link da tradução. Aqui no site do mod, que é o site do criador, vocês vão vir aqui em download. Aí, ele já começou o download, não tem segredo. E, aqui no site, onde tá a tradução, também é só clicar em download. E ele já vai fazer o download do arquivo. Esses dois arquivos vão vir aqui, na pasta download do computador de vocês. Aí, como vocês podem ver, aqui tá o arquivo do mod, e o arquivo da tradução. Esse arquivo aqui, que tem o número 1 na frente, é o arquivo da tradução. Pra deixar mais organizado, nós podemos deixar esses dois arquivos, dentro de uma pasta, pra colocar lá na nossa pasta mods. Então, a gente pode criar uma nova pasta, e dar o nome dessa pasta, o nome do mod. Então, a gente pode colocar, mod.deônibus, ou mod.bus.uponatime, vocês colocam o nome da pastinha, que vocês quiserem, e que vocês acharem, que fica mais fácil também, de vocês entenderem, do que que se trata aquele mod. Então, vamos colocar aqui, mod.deônibus. Então, ficou assim, ó, mod.deônibus. Eu vou selecionar os dois arquivos, e colocar dentro dessa pastinha, que a gente acabou de criar. Agora, eu vou recortar essa pasta, e vou colar ela, lá na nossa pasta mods. Que fica em, Documentos, Electronic Arts, T-SIMS 4, Mods. E como vocês podem ver aqui, eu já colei a nossa pastinha aqui. Eu coloquei também, a versão do mod, pra ficar mais fácil também, de eu identificar, se o meu mod está atualizado, ou não, pra quando sair a atualização do jogo, eu atualizar o mod também. Então, por isso que eu coloquei aqui, a versão do mod. Mas, se vocês quiserem, colocar só o nome do mod, não tem problema, não. Aí, aqui dentro, como vocês podem ver, estão aqui, os dois arquivos do mod, e eu coloquei aqui também, os arquivos de ponto de ônibus. Que eu vou disponibilizar também, pra vocês. Aqui tem os dois pontos de ônibus, aqui que eu fiz recolor, por isso que eu coloquei aqui, o meu título. E, aqui, aquele outro ponto de ônibus, lá, que eu baixei, e eu mostrei pra vocês, no vídeo. Então, eu vou disponibilizar, esses três pontos de ônibus, caso vocês queiram, colocar num lote, do jogo de vocês. Eu vou deixar o link, nas opções, de downloads extras, lá no meu blog. Se vocês quiserem, fazer download deles. E é isso aí, que eu tinha, pra contar pra vocês, a respeito desse mod. Eu espero, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E eu também, espero, que vocês conheçam muitos lotes ocultos, que talvez vocês não conheciam. E é isso aí, pessoal. Até o próximo! Tchau! 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 Fala, ya moob. Corbin nerks.